De volta com o TVC agora, dessa segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Meu amigo, outubro já era. Tem amanhã ainda só pra falar pra cumprir tabela. Mas o mês mesmo já se foi. Mas agora é aquele momento mais saúde, isso mesmo, do Laboratório de Bazé. E hoje um tema muito bacana, viu, dona Isa? Relacionamentos saudáveis e também os relacionamentos abusivos. Confira. Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Bazé, do Laboratório Bazé. Você sabia que, segundo estudos, uma a cada três pessoas no Brasil já sofreu algum tipo de relacionamento abusivo? Esse dado é muito intrigante e por isso que hoje a gente traz aqui a psicóloga do Sispazapan pra poder tratar um pouco desse assunto com a gente. Obrigado, doutora. Doutora, o que caracteriza um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é caracterizado pelo desrespeito, manipulação e o controle. E é importante a gente pensar nisso porque a gente sempre pensa no relacionamento abusivo como algo muito espalhafatoso, cheio de briga, cheio de barulho. E às vezes não é. Então, a pessoa pode estar num relacionamento abusivo, um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso patrimonial, sexual. Hoje nós vamos estar conversando aqui sobre o abuso emocional, o abuso psicológico. Como que a gente pode entender, dentro desse relacionamento que vocês estão assistindo, como que ela pode identificar que ela está? Quais são os sinais desses abusos? Tá, eu vou colocar alguma coisa, mas não precisa caber tudo nisso que eu estou colocando, porque não necessariamente são todas essas características. Mas o que é muito comum é começar com um ciúme. Então, você se relaciona com uma pessoa, nossa, que delícia, que maravilha, porque todo mundo tem defeito e qualidade, inclusive o abusador. Então, é tudo maravilhoso, só que aí começa o ciúme, a roupa, o sorriso, a cor do batom, a tonalidade de voz, eu não gosto daquela amiga, aí querendo afastar do grupo social, a pessoa, ela tem uma necessidade de controle e ela quer muito o outro para ela. Então, ela quer tirar a pessoa do ambiente que ela vive e também desprover a pessoa das características que ela tem que fascinar o abusador. Então, ele gostou daquele sorriso, ele gostou daquela espontaneidade, ele gostou porque ela é comunicativa, simpática, vai querer tirar tudo isso dela. Ou dele, eu estou colocando aí, mas seria dessa outra pessoa, a pessoa que está sendo abusada. O que mais que podemos pensar? Existe uma desigualdade na relação. Então, a pessoa que abusa, ela tem direitos e deveres diferentes da outra. Então, tem uma desigualdade na relação. Eu posso, você não pode. Eu posso usar essa roupa, você não pode. Eu posso beber, você não pode. Começa essa situação onde não tem uma igualdade. E uma coisa muito óbvia, que fica muito clara, a relação não tem paz. Então, um final de semana que você fica sozinho com a pessoa é maravilhoso. No outro final de semana que vocês saem, que vai num grupo, é uma porcaria. Então, essa oscilação, ora o relacionamento é maravilhoso, ora o relacionamento é horrível, é extremamente estressante. E você começa a perceber também que tem coisas que não podem ser ditas, tá? Então, você encontra um amigo seu, uma amiga sua na sorveteria. Ah, tal, fez colegial com você, etc. Você não pode contar pra outra pessoa, pra pessoa abusadora. Porque ela já vai ficar com ciúme, ela já vai achar que você teve alguma coisa com aquela pessoa. Então, tudo é distorcido e a manipulação é assim. Que a pessoa, ela manipula a situação, ela tem tanta certeza daquilo que ela tá falando, que você começa, o abusado começa a ter dúvida daquilo que se ele fez mesmo, se a intenção dele foi aquela mesma. Porque a pessoa, como ela vai castrando o outro, ela vai tirando do outro as próprias qualidades, vai minando a autoestima e vai, ela vai entrando num processo depressivo e de muita dependência dessa outra pessoa. Ela se perde dela mesma, ela não sabe quem ela é. Entendi. Doutora, você falou um pouquinho sobre, eu queria, na verdade, eu gostaria de perguntar assim. A pessoa, acredito que todos esses sinais que a senhora citou aqui, eles são variantes. Sim. Como que a gente pode identificar como de fato eu estou em um relacionamento abusivo? Qual é o sinal que me dispara? Poxa, aquela saída das minhas amigas, aquele encontro que eu tive na sorveteria, aonde eu vou identificar que de fato eu estou dentro de um relacionamento abusivo? Eu penso que tem a ver com esse mal-estar, esse relacionamento onde você se sente controlado, você se sente desrespeitado na sua individualidade, porque você tem que deixar de ser a pessoa que você é, a pessoa que aquela outra pessoa encontrou, para ser uma outra pessoa, né? E essa necessidade desse controle. Você percebe que você está num relacionamento adoecido. Não é um relacionamento onde tem uma cumplicidade, onde tem empatia, tem uma distorção. Tudo é... Tudo é levado para o mal, né? Deixa de ser uma coisa leve. Deixa de ser uma coisa leve. E muitas vezes a pessoa manipuladora, ela se desculpa e fala que nunca mais vai acontecer. Só que muitas vezes também não, né? Não necessariamente. Às vezes ela continua, enquanto ela perceber que o manipulado está confuso, ela fortalece naquela ideia. E o que acontece que é muito, muito, muito pesado, é assim, tudo é estragado. Porque tudo que não está dentro daquele contexto que o manipulador planejou, ele vai estragar. Mas ele estraga com força, né? Então uma viagem, uma festa, então porque você olhou para não sei onde, ah, porque você riu, ah, porque você conversou com... você pediu para o garçom. Então é muito sutil. Você está sempre vivendo coisas boas, que era para ter sido bom, você vive de uma forma horrorosa. Entendi, entendi. Os relacionamentos abusivos, é claro que eles fazem mal para a saúde, e principalmente a saúde mental das pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Como que acontece isso para a pessoa que está sendo abusada? Quais são os efeitos e sinais que ela pode entender para a saúde mental dela, que está afetando a saúde mental dela? Ó, o que a gente precisa pensar é que aquela pessoa, ela se relaciona com alguém, e ela gosta dessa pessoa, porque essa pessoa também tem muitas virtudes, né? Ela vai precisar muito da família, dos amigos, porque todo mundo vê e conta para ela. Só que ela não consegue sair da relação. Então, no momento, é não criticar, é apoiar essa pessoa para ela sair, porque ela começa a perceber que não é legal o que ela está vivendo, porque é algo muito sofrido. Aquilo que era para ser gostoso, vira sofrido. É aí que ela identifica, né? Quando ela percebe, pô, o relacionamento das outras pessoas parece ser tudo bem, eles vão na discoteca e se divertem, não tem briga. Ela se toca disso, ela começa a perceber, todo mundo fala também. Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa ir, muitas vezes, para um tratamento psicológico, porque tanto o abusador quanto o abusado são pessoas extremamente inseguras. O abusador, ele acha que para ele ser amado, o outro tem que fazer tudo o que ele quer na vida. E o abusado, ele acha que para ele ser amado, ele tem que fazer tudo o que o outro quer na vida. Ele só é amado se ele fizer o que os outros querem, né? Então, vira uma parceria complementar. Eles fecharam ali. Um acha que o outro tem que fazer e o outro acha que tem que fazer. Então, o que fechou ali? E é só no sofrimento que a pessoa, o abusado, vai sair desse lugar, né? É só no sofrimento e ele precisa de muito apoio, inclusive de psicoterapia. As pessoas vão, de fato, adoecendo dentro desse relacionamento, né? Sim, porque o abusador, ele não quer que a outra pessoa cresça, porque como ele é muito inseguro, ele quer que a pessoa fique com ela. Então, quer dizer, se ela crescer, se ele crescer, se ele evoluir, se ela evoluir, ele me deixa. Se ele conversar com alguém na sorveteria, ele me deixa, porque todo mundo é mais interessante do que eu, entende? Então, é uma pessoa muito insegura. Então, ela está sempre ameaçada, por isso que ela precisa de tanto controle, né? E a outra pessoa, ela vai cedendo. Ela vai cedendo tudo isso e quando ela vê, ela não se reconhece mais. Ela não sabe que identidade. E aí, ela entra em depressão, muitas vezes entra, tem quadros de medo, né? Medo grande, um quadro mais fóbico, né? Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ah, vai desenvolver outras doenças dentro disso. Sim. Legal. A senhora citou sobre o perfil desse abusador. É de forma consciente? Quem, dentro do relacionamento, a pessoa que abusa, ela faz de forma consciente? Ou também é inconsciente? Não, pode ser consciente e pode ser inconsciente. Porque, na verdade, o que está predominando é uma necessidade dela. Só que, como ela tem uma baixa autoestima e uma insegurança muito grande, ela acha assim, olha, se aquela pessoa deixar de dar esses sorrisos, ela vai me amar. Só que aí, o outro deixa de dar sorriso, de dar gargalhada. Aí, ele vai encontrar uma outra coisa. Cada vez, a régua vai subindo. Ah, então é a roupa. Agora é parar com os amigos. Agora é parar de frequentar aquela irmã. E vai manipulando pra... Olha, sua irmã não é perfeita quem é, né? Então, quer dizer, a pessoa vai se isolando e vai ficando dela. E ela vai cada vez mais. Porque a questão não está fora. Não é o outro que vai te trazer essa segurança. É você mesmo. E a outra pessoa, o manipulado, ela fica assim. Ah, e agora eu vou parar com essa roupa. E no começo, eu até acho engraçadinho. Acha que a pessoa se sente valorizada, tem ciúme. Ah, e tal, né? Não é nada disso. Quer dizer, agora vai ser a roupa, depois o sorriso, depois a comunicação, depois os amigos. Depois, você vê que você só fica bem quando estiver só com aquela pessoa. Você não evoluiu porque a pessoa corta, né? Tipo, ah, eu vou procurar um entrego. Ah, não, não procura, não. Ah, eu vou estudar tal coisa. Ah, e pra quê? Ah, e pra quê que você vai fazer inglês? Pra quê isso? Academia só se for com mulher. Pra quê? Entende? Sim. Né? Como que a gente pode... Acredito que as pessoas... Que o objetivo das pessoas se relacionarem é a felicidade, né? Para tratar esses casos de abusos dentro do relacionamento, como que nós podemos fazer terapia? Como que a gente pode fortalecer isso? Por exemplo, a pessoa que está sendo abusada, como que ela trata? É, com a psicoterapia, o apoio da família, né? Mostrando pra ela que ela não precisa estar ali, que isso faz parte da vida. E nós precisamos ser atentos aos adolescentes também, tá? Os jovens, os pais precisam ficar atentos. Porque como adolescente, eles... É tudo muito novo, eles são inseguros. Então, é novo pra eles e esse sentimento avassalador que é o amor. Amar uma pessoa fora da família. Então, eles tendem a algo assim mais controlador, né? E a gente precisa estar muito atento pra orientar, né? Pra ver o que tá acontecendo. Pra poder, de fato, cuidar, né? Sim. Doutora, como que nós podemos se identificar dessa forma? Como é um relacionamento saudável? Quando eu estou nesse relacionamento, como que eu identifico nisso? Tá. O relacionamento saudável é gostoso, é leve. Ele tem cumplicidade. O outro pode errar, né? Vai ser conversado, né? Não é que não vai ter briga? Vai, mas depois vai ser falado sobre a briga. Vai chegar em um acordo, né? Então, é um relacionamento agradável. Vai pra festa e diverte, né? Sai com os amigos e curte. Apoia. Um apoia o outro. Nossa, você vai fazer inglês? Faz mesmo. Nossa, que legal, né? Sim. São pessoas... Sim, as pessoas, elas querem... Um quer ver o outro bem e quer que o outro cresça. Desenvolva. Desenvolva. Esse é um relacionamento saudável. Legal, muito bom. Pegou a dica da doutora Lúcia. Se você tiver mais dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Assiste a gente no YouTube, no Arroba Laboratório Bazé. E nós vamos estar, a cada dia, lançando mais dicas de saúde pra vocês. Doutora, obrigado. Até a próxima. Até.